Tá com medo, pretão Já era, pretão Passou uma, tem que passar o resto Salve galera, Firmeza Total Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, dessa vez a gente tá trazendo mais um vídeo pesado Tô aqui com meu parceiro aqui que tá gravando pra nós E rapaziada, dessa vez a gente vai pintar a roda do carro, mano No último vídeo que eu postei aí, falando que Os sprays, vocês estavam bastante curiosos aí Pra saber o que eu ia fazer no carro Mano, a gente vai pintar a roda, mano Tamo aqui com dois sprays fosco, tomara que dê pra pintar E rapaziada, vamos deixando muito like no vídeo Se inscreve no canal, ativa o sininho Tamo rumo a 10 mil inscritos, falta pouco A gente tá quase batendo, se Deus quiser a gente vai bater Mano, pra que vocês acham que eu comprei esse spray aqui laranja, mano Eu comprei um laranja florescente A gente vai tá pintando as pinças do freio E a campana aqui do lado de dentro Vai ficar top demais Então é isso aí rapaziada, vamos acompanhando o vídeo A obra de arte Vamos lá, vamos tudo a roda, rapaziada Olha aí, deu trabalho pra caramba Velho, seja o que Deus quiser A gente vai pintar também com vida ainda Mas é isso aí rapaziada, vamos filmar Mano, tá com medo, pretão Já era, pretão Passou uma, tem que passar o resto Meu coração tá quebrado Meu coração tá com Nossa, vai ficar muito louco Pai E tá o meu de preto também depois dessa Tá ficando fosco, né? Tá Tá secando, né? É, parece que... Tá na hora Vai, ô, para Já tá monstro Nossa, vai ficar muito louco seu carro Pai Nossa Olha aí o bagulho secando Eu pensei, eu comecei a pintar Falei, nossa mano, é preto brilhante Não, nem tá pintado, mas Na cabeça tava como? Nossa, que merda Não, não Não, não Que seca vai Verdade Nossa, mano Escondiu até os riscos É, então Ficou nave Ficou, mano Nossa Verdade É, eu não vi ainda, né? Parece que você rodou uma nova, tá ligado? É mesmo Tô, tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Agora, mano, a missão vai ser na roda da frente, velho. Vai dar trabalho. Vamos lá. Essa vai dar trabalho, hein. Nossa, não pega, mano, no pneu. Eu pintei aqui, mano. Ele seca. Tá ligado? É que é cromado, tá ligado? Ele seca, pode crer. Só que eu tinha economizado mal o tempo, ó. Olha lá, o seca. De louco. Quando eu pintei a calota do Golzinho também, mano. Quando eu pintei a calota do Golzinho também, mano. Eu pintei e foi com ela lá dentro mesmo. É verdade. Nossa, mano. Que da hora o cromadinho. O fosco não pega no pneu, mano. Pega, mano. Olha lá. Se fosse brilhante, você ia ver. Não, se fosse brilhante, já era, velho. Se fosse brilhante, você ia ver. Se fosse brilhante, você ia ver. Não, se fosse brilhante, você ia ver. Se fosse brilhante, você ia ver. Afinal. Rapaziada. voltamos com o resultado, mano, vocês não tem noção como ficou, mano, a gente vai fazer um clipezinho, então segura o clipezinho, eu acho que vocês vão curtir, já deixa o like, estralem no like, se inscrevam no canal, ative o sininho e compartilha mano, tamo junto, é nóis tamo rumo a 10 mil inscritos, a gente tá batizando se Deus quiser, tamo junto, mano é um, é dois, é três e... É dois, é dois, é três e, gente tá batizando Então é isso aí rapaziada, espero que vocês tenham curtido Mano, ficou chave demais Então é isso aí, deixa muito like Mano, estrala aí no like Se inscreva no canal, ativa o sininho Mano, obrigado por tudo Tamo junto, é nóis Velho, olha isso aqui, mano Top demais, mano Tamo junto, é nóis E aí E aí E aí E aí E aí